Vamos falar agora com os taurinos, saber como é que vai ser a semana deles. A carta de touro é a carta da estrela. E é uma carta que fala sobre esperança para essa semana. Muitas coisas vão trazer para você esperança, vão trazer para você sentimentos novos. Então, o que acontece? A dica é você realmente focar no teu melhor, acreditar no teu emocional de uma maneira mais positiva, sem ficar se cobrando, sem ficar se criticando. E lógico, deixar as oportunidades da vida surgirem. A partir dali, boas coisas vão acontecer com você. Então, faça isso, deixe a oportunidade surgir, porque com certeza a semana vai ser ótima. Boa semana! Boa semana também para você de todos.